Música Ok, temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma ressonância magnética, corte no plano sagital, sequência sensível a líquido, que é um T2-FET7. Nós temos aqui fêmur, tíbia, patela, tendão do quadríceps, tendão ou ligamento patelar. Temos aqui o LCA, lembrando que o LCA é formado por duas bandas, a anteromedial, que é essa faixa escura mais anterior, e a posterolateral, que é mais posterior. Na topografia da posterolateral, nós temos essas formações císticas irregulares que apresentam hipersinal, sinal semelhante a líquido. Aqui no corte coronal, um T2 coronal, você vê aqui a topografia do LCA, veja duas bandas e entre elas a formação cística. Então, esses cistas estão dentro do LCA, na intimidade do LCA. Aqui temos menisco, menisco, ligamento colateral medial, banda iliotibial. Veja aqui cistos dentro do LCA, veja que o LCA é tudo isso aqui. Uma banda está aqui, outra aqui, e no meio temos cistos. Veja aí. Portanto, temos cistos do LCA, são formações císticas contendo líquido que ficam na intimidade do LCA e, às vezes, saem para fora do LCA, como aqui. Ok? Então, essa é uma imagem muito típica de cistos do LCA. Neste vídeo, o objetivo era mostrar aí a imagem típica do cisto do LCA. Obrigado e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri